Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa meditação da Palavra do Senhor. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá na Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículos de 21 até o capítulo 5, versículo 1. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 21 até o versículo 1 do capítulo 5. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? A Escritura diz que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Nesses fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as duas alianças. Uma do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é a Gar. O Monte Sinai está na Arábia, corresponde à Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe, porque está escrito Como naquele tempo o filho da natureza perseguia o filho da promessa, o mesmo se dá hoje. Que diz, porém, a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim da que é livre. É para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Portanto, ficai firmes, e não vos submetais outra vez ao julgo da escravidão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste trecho da carta de São Paulo aos Gálatas, ele fazendo uma comparação entre as duas alianças, entre as duas realidades, a realidade da terra e a realidade do céu. A Jerusalém da terra e a Jerusalém do alto. E convidando os Gálatas para que permaneçam naquilo que é a vocação deles, serem filhos da promessa, não da escravidão. Os Gálatas haviam recebido o Espírito Santo, o dom do Senhor, o dom de Deus, através da pregação e da fé. Mas eles queriam voltar para a aliança na lei. E São Paulo está falando aqui que a aliança na lei gera para a escravidão. Ou seja, a pessoa que pensa que vai ser justificada pela prática da lei, somente pela prática da lei, que nada mais importando, ela está na condição de escrava. Agora a pessoa que compreende que ela alcança a justificação, que ela é salva em Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, e neste Jesus Cristo ela manifesta a sua fé, aí ela é salva. É por conta desta fé em Jesus Cristo, é por conta da fé na nova e eterna aliança, que nós podemos então viver segundo os mandamentos do Senhor. Porque Ele nos impulsiona para isto. Mas não são as práticas dos mandamentos por si só que nos alcançam a salvação. É claro que ninguém pode dizer que tem fé em Deus se não tem obras. Se não tem o mandamento do Senhor dentro do seu coração. Mas não é a prática externa deste mandamento, apenas na aparência viver este mandamento, que vai alcançar a salvação. Deus nos deu a liberdade. Aliás, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aquilo que está no finalzinho da passagem que nós ouvimos hoje, é para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Para a liberdade, um dom tão grande que o próprio Deus se detém diante da liberdade do homem. Ele nos convida a viver segundo a nova aliança, segundo a aliança da fé. Ele nos pede para que não sejamos escravos da antiga aliança, mas Ele quer que cada um de nós faça esta escolha. A escolha de ser de Deus, a escolha de viver para Deus, a escolha de seguir os mandamentos do Senhor, não porque eu tenho medo dEle, mas porque eu acredito nele. É completamente diferente. Não é um reino de medo que o Senhor nos propõe, mas um reino de amor, um reino de fé, um reino onde nós vivemos segundo os mandamentos do Senhor, porque acreditamos nele e temos esta liberdade de viver para Ele. Meu irmão, minha irmã, você não foi criado para a escravidão. Para a escravidão do pecado, para a escravidão dos seus sentimentos, para a escravidão, seja ela qual for, você foi criado para a liberdade, uma liberdade em Deus. E isto não pode sair do horizonte de nossas vidas. Isto não pode ficar distante do nosso coração. Deus nos fez livres e Ele nos libertou quando nós caímos no pecado, para que nós pudéssemos continuar segundo a nossa vocação, a vocação da nova aliança, a vocação da liberdade, a vocação onde eu vivo a minha fé, porque eu amo o Senhor, porque eu acredito nele. Hoje o Senhor te convida a esta atitude. Não queira ser alguém meramente praticante da palavra, dos mandamentos do Senhor, de forma externa. É preciso que esta lei esteja gravada em nossos corações. É preciso que nós acreditemos de verdade, que nós tenhamos fé de verdade no Senhor, para que nós possamos alcançar a salvação nele. Por isso vamos, no dia de hoje, pedir a bênção do Senhor. E nesta bênção, pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Dá-nos, Senhor, uma fé forte. Dá-nos, Senhor, uma fé diferente. Dá-nos, Senhor, uma fé nesta nova aliança, que é a aliança para a eternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.